Queridos, boa tarde, queridas. Sim, sobre isso. Podemos iniciar a reunião? Devemos. Muito obrigado pela presença de todos, tá? A reunião está sendo gravada. Agradeço aí a disponibilidade de vocês para participar de mais dessa reunião do Conselho de Centro. Os pontos de pauta são aparentemente extensos, mas, a meu ver, são todos de encaminhamento simples. Então, dependendo da nossa objetividade, não ocuparemos parte significativa da nossa tarde com essa reunião. Inicio perguntando se tem alguma objeção à pauta, se vocês tiveram acesso, e ela está disponibilizada no convite. Milton, só uma pergunta, desculpe, já está gravando, porque eu não vejo aqui nada gravando. Dá uma olhadinha se está mesmo, porque precisa gravar, não é isso? É, então, a questão é que a gente não consegue mais gravar a partir da tela. Então, já tem um técnico gravando a reunião, só que não usando o expediente de gravação do... Tá certo. Tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigado, querida. Mas foi bom mesmo, porque, curiosamente, agora não aparece o sinal de gravação aqui. Enfim, tem alguma objeção em relação aos pontos de pauta, não? Se não há objeção da pauta, passemos ao primeiro ponto pautado, que diz respeito à aprovação da última ata da reunião do Conselho. Então, se puderem se manifestar aí no chat, eu fico muito agradecido, referente ao ponto 1, que é a aprovação da quarta reunião do Conselho de Centro. Enquanto vocês vão se manifestando ali no chat, eu já solicito a participação da chefia de departamento de História para explicitar aí a questão dos resultados que foram aprovados lá de referenda pela decania. Fique à vontade, por favor, chefia do departamento de História, Cláudia. Obrigada, Newton. Boa tarde, colegas. Peraí, deixa eu só abrir aqui de novo, porque não sei por que ela fechou. Eu gostaria de, antes de começar a relatar o resultado do concurso para a disciplina de mundo contemporâneo, em substituir pela vaga do nosso querido professor Ricardo Salles, falecido em novembro do ano passado, e gostaria de pedir desculpas e solicitar à decania, já até havia comentado com o professor Newton, que eu vou enviar a versão atualizada dessa ata do departamento, porque na hora de registrar os resultados dos aprovados, eu mesma cometi um erro de digitação em relação à nota do quarto colocado. Então, o concurso foi concluído em setembro passado, e nós tivemos quatro aprovados. Em primeiro lugar, o professor Marcelo Rosanova Ferraro, com média 7,6. Em segundo lugar, o candidato Alain Elio Yussef, com média final de 7,4. Em terceiro lugar, a candidata Renata Costa Reis de Meireles, com média 7,3. Em quarto lugar, o candidato Lucas Pedretti Lima, com média 7,2, e não 7,3, como está constando na ata que foi encaminhada para vocês. Então, essa ata vai ser... Já foi retificada, já foi enviada a nova versão para a Progep. Esses foram, então, os quatro classificados. E tendo em vista esse resultado, o professor Marcelo Rosanova Ferraro vai ser... vai ter seu processo encaminhado para a contratação, esperamos que breve. Basicamente, isso, professor Newton. Muito obrigado, Cláudia. Alguma pergunta de algum conselheiro? Não havendo qualquer manifestação, podem, por favor, se posicionar em relação ao segundo ponto de pauta, a aprovação de resultados de concurso público. Enquanto vocês vão se manifestando, eu passo adiante para o terceiro ponto de respeito a um pedido de oficialização de credenciamento da professora Naira Silveira. Acredito que a Naira esteja por aí para poder apresentar o ponto aos demais conselheiros. Fique à vontade, Naira. Naira, acho que está sem som. Olá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. A Naira está com a questão do som ali. Estou aqui. É que estou em duas salas, gente. Estou dando aula em outra sala, e eu desatudei o som de uma sala. Eu nem ouvi você me chamar, desculpa. Nada. É sobre o ponto de credenciamento, Naira. Fique à vontade para apresentar os conselheiros. Ah, tá. É. Pela convocação, achei que fosse vocês que fossem apresentar, mas tudo bem. Esse ano, eu prestei um edital de credenciamento externo do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do EGIT. Ele é um programa que, digamos assim, é muito conhecido na Unirio, porque tem muitos professores que se formaram lá, tanto bioteconomia, arquivologia, como museologia. E aí, eu não me lembro quantas vagas foram abertas para docente externo. Fui aprovada como docente permanente. E aí, como é um programa de pós-graduação? Ah, estou tão feliz de ver alguns rostinhos aqui que eu não vi há muito tempo. É. Como é uma pós-graduação com convênio com a UFRJ, a UFRJ, ela pede uma carta de anuência e a ata do departamento já foi enviada, que o departamento aprovou. A anuência da própria GPI, que atua com a pesquisa, também já foi. E aí, o colegiado do centro, eles pedem também, o professor Newton fez o grande favor de fazer a de referendo, e agora estaria passando. Então, na verdade, é uma anuência da minha participação como docente nesse programa de pós-graduação em Ciência da Informação do IBIQT em convênio com a UFRJ. Muito obrigado, Naira. Acho que você apresentaria muito mais um ponto do que eu. E, por isso, agradeço a sua participação, tá? Algum conselho tem algum pedido de esclarecimento? Não havendo, podem se manifestar aqui no chat a respeito da aprovação do ponto. Passemos agora para o ponto 4, e assunto similar ao ponto 5. Se vocês não tiverem objeção com o mesmo encaminhamento, apesar de instâncias diferentes, eu pedi a relatoria inicial do Departamento de Turismo e depois do Departamento de Ciências Sociais, e diz respeito ao plano trienal de afastamento que está previsto na resolução 5.028 de 2018. Então, é uma exigência já de 2018 feita pela instituição, e justifico rapidamente que em 2018 eu não estava à frente da decania, não podia pautar, não era minha responsabilidade direta ou indireta pautar essa questão naquele período, e não foi pautado antes o plano trienal em 2020, 2021, porque, em função da pandemia, praticamente era muito pequena a solicitação de saída para a pós-doc, mas a Progep está tentando organizar a partir dos centros, que é, na verdade, uma forma da instituição ter uma noção de quantos de nós saem com o assentimento do centro e com o assentimento dos departamentos por centro. Estatisticamente é interessante, porque tem algumas consequências, caso isso não tenha, caso cada qual faça do modo que lhe apetecer. Então, agradeço aí ao Departamento de Turismo e ao Departamento de Ciências Sociais teriam pautado essa questão que foi iniciada na última reunião, onde o Departamento de Filosofia tinha pautado também. Professora Bruna Contes, por favor. Boa tarde a todos. Não tenho muito a dizer sobre esse ponto, na verdade, nós já tínhamos no departamento uma listagem de professores, que tinham interesse em sair, então nós transformamos isso e abrimos para que os professores fizessem uma revisão, novas inclusões, e fizemos um plano bastante simples, uma tabelinha no Word, com semestres até 2025.2, e o tipo do afastamento, se seria para pós-bord, ou decência e capacitação, que são os dois afastamentos que os professores do nosso departamento normalmente solicitam. E aí fizemos isso, são mais ou menos dois por ano, como o Lúcio já tinha falado, e aprovamos na última reunião do departamento e trouxemos para cá como solicitado. Muito obrigado, Bruna. Representantes de Ciências Sociais, se quiser aproveitar o ensejo, que aí, se vocês concordarem... A Gisele disse que viria a apresentar, mas ela não estiver aí. Foi a mesma coisa, muito parecida com a da Bruna. Nós já tínhamos, há uns seis anos, uma listagem, uma previsão de quem iria sair, e aí nós reforçamos isso, melhoramos e colocamos saídas para o pós-doutorado, para licença e capacitação, e acrescentamos visitas técnicas também. Então, basicamente, é isso. E tem aí uma previsão anual para dois, três, no máximo, estarem saindo, saindo para esse tipo de licença. A gente já aprovou isso por duas vezes até lá no departamento, e agora está trazendo para cá, e pedindo aprovação também desse plano, que está à disposição do que queira ver. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, Bruna. Andréia, pediu palavra. Só um esclarecimento, ali na tabela enviada pelo turismo, tem licença e capacitação de uma mesma professora por dois semestres. Eu não entendi, porque a licença e capacitação é só três meses, estou certa? É que, na verdade, vai ser um semestre ou outro. Como a professora não tem certeza, ela colocou nos dois semestres. Entendi. Obrigada. Obrigado, Andréia. Obrigado, Bruna, pelo esclarecimento. DFE. Olá, Miri. Boa tarde a todos. Eu perguntei lá no chat, qual é o nosso limite, né, para poder enviar o plano? Pergunto, porque o ano já está afimando, né, e nós ainda teremos a reunião de colegiado para aprovação do nosso plano. Então, para mandar para você, vai ser já referendo, não sei se vai dar tempo de fazer, na reunião de colegiado de dezembro, porque nós montamos uma comissão para pensar, né, no caso, a partir do documento que você enviou, né, da filosofia, pensar o nosso do DFE. Olha, não tem um prazo que o próprio centro vai estipular. O que eu posso pedir aos demais departamentos é que faça o procedimento o quanto antes, porque esse vai ser um relatório trienal de 2023 a 2025, e eu só vou poder tecer esse relatório e enviar para o projeto. Depois que eu recebi as manifestações do departamento, então, assim, se puder ser estourado numa reunião do início do ano que vem, já que é plano trienal de 2023, já seria de bom tamanho. Contudo, se algum departamento tiver algum problema para fazer o encaminhamento, é só fazer contato com a decania que a gente tenta resolver da melhor maneira possível, porque esse plano trienal, de modo algum, é constrangedor, não gera inicialmente nenhum impedimento, é efetivamente uma forma de organização e de, entre aspas, controle, porque tem um limite para afastamentos. Então, o que eu quero dizer... E esse limite é institucional. Então, vamos supor que acontecesse no CCH ter muitas solicitações que atrapalhassem, inclusive, o encaminhamento de outros centros. Então, é para que os centros possam conversar para não prejudicar. E se houver algum prejuízo, que esse docente seja comunicado com antecedência, para ele não ser surpreendido com um impedimento por parte da própria PROJEC. Então, assim, eu diria o quanto antes de que o que precisar da decania para esclarecimento, qualquer coisa, pode contar. Sim, e realmente só conseguiremos substituto para pós-doc, não é isso? Mobilidade acadêmica, não. Não, geralmente só o afastamento de pós-doc. Pós-doc, tá. Nem mobilidade, nem a capacitação, não é, do senhor? André. André? É só para trazer uma discussão que a gente fez no departamento, que é em relação a... Um pouco contraditório isso, por exemplo. Não há disponibilidade de substituição para licença-capacitação. Então, o que a gente organiza é que quem sai, um colega faz a cobertura das túneas para não deixar, sem atendimento, a responsabilidade do departamento. Então, isso de quantos vai sair num departamento, ou no outro departamento, ou no total dos centros, se o princípio é garantir o atendimento da graduação, não teria por que ter toda essa formalidade, entendeu? E, em especial, que às vezes aparecem convites, eu sei que isso não é rígido, que isso é flexível, mas, assim, tem uma coisa nessa proposta que ela é meio contraditória com a responsabilidade, né? A responsabilidade é do departamento, é o departamento que precisa cobrir as turmas, no caso das licenças que não têm substituição. Então, por que a Progep tem que ter uma previsão de todos os centros, quando a responsabilidade do departamento não é do centro, né? E não é entre os centros. Nenhum professor daqui vai ser chamado para dar aula no centro de letras, porque aqui está saindo alguém para a PASDOC, né? Acho que fica muito burocratizado. Eu sou André, acolho aí as observações, e, caso seja necessário, como se trata de resolução de pró-reitoria, se achar que é interessante fazer uma avaliação específica da resolução, questionando, inclusive, a própria resolução, podemos formalizar esse esclarecimento. Até segunda ordem, o que eu posso, agora, à frente aqui da função, é meio estranho falar assim, mas tem certas coisas que a gente cumpre. E, como a resolução está prevendo, o que está sendo dado pela resolução é que, se as decanias não se manifestarem em relação a esse relatório, quem acaba sendo constrangido é o próprio decano. Então, a gente pode conversar a respeito e acho muito ricos os seus questionamentos. Mas, a resolução que está posta ou é fake, e, se for fake, não tinha que ser chamado de resolução, mas, se é resolução e tem a tarefa para ser feita, eu estou me propondo a fazer a tarefa e, óbvio, num espírito crítico, até questionar, num futuro próximo, essa solicitação. Mas, enquanto a resolução está vigente, me sinto individualmente constrangido a fazer o encaminhamento e também avaliar se fez alguma diferença ou não fez. Mas, acho que essa primeira experimentação não tem impedimento. Mas, agradeço muito, André, as observações, de verdade. Pela ordem aqui, pode ajudar sempre a teconeia para o senhor Marcos Miranda. Olá, boa tarde a todos. Desculpa aí o meu atraso. Estava resolvendo outras questões aqui, estava indo para a universidade, só que falei assim, é melhor eu ficar em casa e participar da reunião, senão, quando eu chegar na universidade, chegarei no final. Então, por isso, até pedi à professora Bruna o nascimento que justificasse meu atraso. Bom, em relação ao que o professor André colocou, é claro, nós precisamos questionar, mas nós temos também que pensar que deve existir um planejamento na universidade para saber quais os docentes que se afastaram, quer que seja por licença-capacitação ou para pós-doutorado ou doutorado ou mestrado. Então, acho que a universidade precisa ter esse mapeamento e, sabe, o departamento também. Quer dizer, acho que se nós não tivermos, de certa maneira, esse mapeamento, nós vamos ter que ficar tentando nos lembrar quem saiu, quem não saiu, quem vai sair. Então, se a gente tem isso mapeado, acho que fica bacana. Mas, claro, todo questionamento cabe. Se a resolução não tiver adequada às nossas ações, às nossas necessidades, então, claro, ela tem que ser revista, eu acho que sem prejuízo do seu cumprimento, porque, como o professor Elton muito bem colocou, ela está em Vimboa, então nós temos que cumprir. E, no momento que essas resoluções estão sendo apresentadas, nós devemos questionar. Claro que alguns questionamentos só aparecem depois que nós praticamos, depois que nós utilizamos a resolução, a gente pensa, poxa vida, para que isso? Mas, para que aquilo? Mas, em linhas gerais, assim, eu falo em relação a isso que, às vezes, eu precisava de algum dado, alguma informação em relação a isso, a pergunta é isso. E aí eu tinha que informar isso ao Ministério da Educação, lá na SESU, e aí eu não tinha como, porque, assim, eu informava aquilo que chegava até da INFO, por exemplo, entende? Mas, se nós não tivermos isso na universidade como um todo, fica complicado, né, fazer esse gerenciamento, só isso, só essa observação. Obrigado, professor Marcos. A professora Andréia, depois a professora Antônia Andrade. A professora Antônia não estava antes, não, professor? Não, não, Andréia, eu vou ser o primeiro. É só, assim, eu concordo, Marcos, que tem que ter um planejamento nosso no departamento, né, porque é o departamento que precisa saber quem vai e quem não vai, e, por óbvio, quando ele encaminha qualquer uma dessas licenças, passa pela decania e vai chegar na Progep, porque o Progep tem que saber quem está a licença e quem está trabalhando. É ela que cuida dos pontos, né, ela que cuida da capacitação também, tem um setor só para isso. O que eu acho que a gente precisa pensar em termos de administração pública é na simplificação dos processos, né? Então, aqui, uma reunião faz o cálculo do nosso salário mensal e, nesse tempo aqui de duas horas de reunião, quanto que a gente está investindo aqui num trabalho coletivo que é fundamental para que a universidade funcione de forma colegiada e participativa e democrática, né? Isso não é discutível. Agora, esse tempo que a gente está aqui precisava ser para a gente aprovar esses planos que são dos departamentos e que nós não somos corresponsáveis, me parece que não, né? Então, nada contra a necessidade, eu concordo com você, acho fundamental que a chefia de departamento e que o departamento tenha organizado quem pretende sair e faça as trocas dentro do departamento de acordo com as emergências que aparecem no departamento, né? um professor convidado para ir participar seis meses numa outra universidade, etc, etc, etc. Acho que isso, sim, eu só acho que a forma como a gente vai tomando as resoluções na universidade, não é só na Unirio, na universidade, acaba fazendo com que a gente gaste um tempo que não era necessário, porque nós aqui não somos corresponsáveis por essa responsabilidade que é do departamento de ter os professores para atender, né? Então, acho que sim, tem setores envolvidos, mas podia ser uma linha direta, né? Dessa organização, dos departamentos com a Progéria. Só isso, mas concordo com você que é fundamental que o departamento saiba quem vai sair para onde, quando, pretende, né? Obrigado, Andréia. Professor Antônio, depois professora Bruna Nascimento. Oi, imagino eu que isso seja flexível, né? Ou seja, eu vou dar o meu exemplo. Eu fui indicado pelo reitor para fazer o curso de altos estudos de política e estratégia da Escola Superior de Guerra. Isso é ano que vem. Isso, no início do ano, não estava previsto. Então, imagino eu que ele seja flexível, que possa ser atualizado sempre que necessário. Certamente, professor Antônio. Eu queria pedir a orientação. Não, certamente, ele pode ser atualizado. Vou esperar a professora Bruna falar e depois eu presto só mais um esclarecimento curto. Professora Bruna? Obrigado. O som está desligado, Bruna. Eu estou com uma certa dificuldade hoje aqui, gente. Desculpa. Obrigada, professor Antônio. Concordo com algumas questões que a Andréia levantou, mas, de fato, tanto a lei que eu vi aqui, que é a 9991, que deu origem a essa, digamos, como posso chamar, liberação dos servidores mediante aprovação, por uma série de instâncias e mapeamento do que seriam as capacitações, inclusive deixando claro que, por mais que a licença-capacitação seja o direito dos servidores pela 8.112, e que, como a Andréia falou, tenha que algum colega precise cumprir, porque não há previsão de contratação, de substituto para isso, mas, mesmo assim, a informação precisa ser dada para o planejamento, de acordo com essa lei aí de 2019. Então, nesse sentido, como o professor Antônio agora falou, acredito, Andréia, que, em termos mais gerais, genéricos, esse planejamento é feito e, obviamente, ele parece ser um pouco flexível, até porque o planejamento em si que a lei delimitou, ele já é frágil nele mesmo, exatamente pelo fato de que, muitas vezes, eles colocam como iguais coisas que são diferentes sob o ponto de vista, inclusive, do investimento público, num professor substituto, por exemplo. Então, eu acho que era só para corroborar as nossas falas e colaborações. Obrigada, gente. Obrigado, Bruna. O meu conhecimento é muito rápido, eu acho necessário fazer, pelo menos, essa vez, um primeiro mapeamento e, quem sabe, anotar algumas fragilidades da resolução, caso a gente se depare e vai ser um prazer recolher se isso for apontado. A questão também é numérica. Tem um limite de porcentagem de afastamento desse erguidor. Portanto, vamos supor que, numa loucura qualquer, a filosofia aprovasse dez pessoas para sair num ano e o CCH tem um limite de liberação e um outro departamento só consegue liberar um. É para esse tipo de impasse, como se resolve? Vai ter que se falar para a filosofia que ela está extrapolando a cota dela de liberação docente para não prejudicar um outro departamento com o irmão do mesmo centro. Isso que pode acontecer, que ainda não aconteceu, mas que pode acontecer no âmbito do centro, pode também acontecer no âmbito da instituição. O CCH, por algum motivo, libera 60 docentes, independente do departamento, e outro centro quer liberar e não pode porque a cota toda, por algum motivo de falta de organização, pendeu para o CCH. Então, é nesse impasse de uma possível sobreposição de procura com menos oferta é que é bom ter esse planejamento para saber quem vai ceder caso ocorra o problema. Até agora, não ocorreu, mas ele pode ocorrer. E a preocupação logo pós-pandemia foi porque, como teve um recolhimento de pedidos no período pandêmico, se acreditou que teria uma sobreposição de pedido logo quando acabasse a pandemia. Então, esse sentido é o organizacional, não é o punitivo, nem o proibitivo, não é nada disso. Havendo algum impasse, os dados resolvem impasse. Sem dado, vira ah, eu conheço o chefe tal, libera Beltrano e não libera Ciclano. Não pode ser essa prerrogativa dentro de uma relação institucional que se quer em pessoal e transparente. Professor Andréia? Só lembrando que a unidade de lotação do professor é o departamento. O percentual é o percentual docente da universidade, 5%, se não me engano, né? Então, esse controle da quantidade de professores que a gente libera, ele também precisa ser da organização, isso no entendimento que a gente teve no departamento, tá, gente? Pode estar equivocado, mas a nossa discussão lá foi o seguinte, há muito pouco professor fazendo na Unirio licença-capacitação, enquanto que isso é uma prática muito mais comum na UFIJ, na UF, em outras universidades. Então, tudo que a gente pudesse fazer para simplificar o processo, garantindo aquilo que é o nosso, o nosso primeira questão, o atendimento dos estudantes nos componentes curriculares que a gente oferece, nas atividades que a gente oferece, né? Tudo que a gente pudesse fazer de simplificação seria, seria melhor, então, é nada, repetindo, não é nada contra o departamento ter uma organização e o departamento ter a noção dessa legislação que é do quantitativo, a unidade de lotação é do departamento, qual é o quantitativo que ele pode liberar. E, então, é só no sentido da gente simplificar os processos, tornar aqui, por exemplo, eu podia estar, sei lá, discutindo o nosso desejo do CCH, um ambiente democrático de 2023, que está pela frente, nossas prioridades, outras coisas, mas, mas, assim, de projeto da nossa ação, né? E menos de uma, eu não tenho nada contra a burocracia também, eu entendo que o dinheiro é público, nós somos servidores públicos e tudo tem que ser registrado, tudo tem que ser, né? Prestado conta daquilo que a gente faz, não é nada nesse sentido também, mas é de, onde nós vamos focar o nosso tempo, né? Então, de fato, os departamentos têm que fazer isso, de fato, o Progep sempre foi informada disso e se não está com esses dados na mão, precisa ter um sistema de informação que seja mais ágil, né? Que ela possa no sistema buscar lá imediatamente quem está em que licença, onde, né? Mas, assim, que a gente trabalhe com uma ideia de desburocratizar, no sentido de focar mesmo no que é mais emergente, né? Obrigado, Andréia. Professor Marcos. É, só para finalizar aqui a ideia, a ideia, acho que é isso mesmo, né, Andréia? Porque, vejam, algumas resoluções, elas já foram atualizadas há um tempo atrás em relação, por exemplo, a aproveitamento de estudo dos estudantes, em relação a jubilamento, em relação também a alguns tipos de desburocratização que foram, que nós fomos discutindo, né, na universidade, algumas resoluções. Então, por exemplo, curso de férias também, dentre outras, outras ações, né, realizadas mais pelas coordenações de curso, direção de escola, instituto, que nós também conseguirmos desburocratizar muita coisa, né, porque ficava aquele volume, né, de matérias no CONCEP, e tudo tinha que passar pelo CONCEP. Então, nós conseguimos, de uma certa maneira, na universidade, avançarmos em termos dessa desburocratização que a professora Andréia está colocando, justamente por conta de algumas demandas serem resolvidas no âmbito do centro, por exemplo, e não mais no CONCEP. Então, acho que isso dá uma certa celeridade também, né, e desenvolve melhor as ações da universidade. Acho que é isso aí mesmo. Obrigado, professor Marcos Miranda. algum conselheiro tem algum pedido de fala ainda sobre o ponto, ou sobre os pontos, porque vocês notaram que eu encaminhei o ponto 4 e 5, que era de plano trienal de dois departamentos diferentes, e se vocês puderem se manifestar agora sobre o ponto 4 e 5, ou 4 e 5, por favor, agradeço. Muito obrigado. Na divulgação da pauta que foi enviada a vocês, depois teve um pequeno problema de numeração, tá? Tá constando esse ponto aí publicamente como 5, mas é o ponto 6, que é a apreciação e homologação de encaminhamento adiante da solicitação de reintegração da dissente Alba Lúcia Ribeiro Guimarães e tá na relatoria da Escola de Museologia. Por favor, professor Ivan, se for o senhor o responsável. Obrigado, professor Newton. Boa tarde a todas e todos. Esse caso refere-se a uma estudante que estava fazendo curso de museologia, ela entrou na pandemia, ela fez ela ingressou no curso de administração da Universidade Rural, Federal Rural. Ela ficou um semestre e não gostou, não se adaptou, ela descobriu que não era o que ela queria e ela pediu para voltar. Então, a gente consultou a Prograde, a Prograde falou que era para levar para o colegiado, levamos para o colegiado ela tinha pouco tempo de afastamento, então ela estava dentro dos conformes da normativa. E aí o colegiado aprovou a reintegração, a volta dela, ela inclusive já cancelou a matrícula lá na Rural, ela já fez o cancelamento, ela me encaminhou o print do cancelamento e eu encaminhei para a Prograde. E aí, então, o professor Newton encaminhou para a Prograde a de referendo e é isso que eu queria expor aos senhores, esse pedido dela de reintegração, que a Prograde inclusive já sinalizou que não haverá problemas porque ela foi muito recente, ela ficou lá só um semestre, na verdade, ela ficou afastada da Unirio, eu acho que só, ela vai ficar afastada somente dois semestres, porque ela também não vai poder ser reintegrada agora, porque o semestre já está avançado, então ela deve recomeçar no próximo, em 2023.1. É isso, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma questão para o senhor Ivan? Podemos, então, nos manifestar aqui a favor da reintegração da estudante? Ou contra, né? Muito obrigado, professor Ivan. Muito obrigado, professor Newton, colegas, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Pois, passemos ao próximo ponto, ponto 7, apreciação da proposta de criação, regularização do núcleo de estudos e pesquisa, práticas educativas e cotidianas, NETEC. Eu só não saberia dizer quem é que vai fazer a relatoria neste momento, porque fui como... É Carmen? Sou Carmen. Obrigado. Obrigado. Eu, Carmen Sancho, boa tarde, um prazer rever quem eu já conhecia, muitos rostinhos novos por aqui também, que eu não conheço ainda. Eu sou professora do departamento de didática e venho trazer para vocês, apresentar a vocês o nosso núcleo, que é o NETEC, a nossa sigla é NETEC, é o Núcleo de Pesquisas em Práticas Educativas e Cotidiano. Esse núcleo foi criado em 1996, foi lá muito tempo atrás, mas em 2018, que a gente começou o processo, fez o documento, tudo o processo de regulamentação, mas terminou, que chegou a pandemia e não caminhou. Então, é um núcleo que reúne grupos de pesquisa de professores e professoras vinculadas ao DID, ao departamento de didática. Nós realizamos ações, tanto de ensino, pesquisa e extensão, que estão em torno da temática da formação docente, todas e todos nós trabalhamos com a formação docente, e ações que vão envolvendo esse processo de aprendizagem e ensino, então, seja a questão do currículo, da avaliação, as mídias envolvidas aí. Nós já temos trabalhos e ações que a gente vem realizando ao longo desses anos, de um modo articulado entre nós, de um modo bastante potente, e funcionamos do lado do LAMED, do Laboratório de Metodologia Didática, que é tipo uma sala corredor, a 403, e temos materiais lá, seja computador, armários, estantes, livros, coleções, que adquirimos com verba de pesquisa e também alguns computadores e impressores, naquela... Nem lembro mais o ano, porque está muito confuso esses dois anos de pandemia, mas já tem algum tempo, e recebemos também material, né, pela própria universidade. Então, é isso, na verdade, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, e para dar encaminhamento, né, a esse movimento de reconhecimento oficial de um núcleo, e reúne um grupo de professores, na verdade, grupo de pesquisas, vinculado à didática, que já vem trabalhando junto há bastante tempo na área da formação docente, e os temas correlados, né, a gente trabalha muito, muito ligado no curso de pedagogia, mas, na verdade, ligado aos cursos de licenciaturas, e nos interessa a formação. Acho que é isso, Nilton, não sei se tem mais alguma... Não sei, eu estou com um documento que a gente enviou, se precisar te enviar de novo. Muito obrigado. Estou aberto para tirar dúvidas. Bom, eu parabenizo aí o projeto de vocês, tá? Espero que se fortaleça aí, ainda mais agora com essa regularização do núcleo, e mãos à obra, né? Tanta coisa para fazer aí. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa, o campo da formação. É isso aí. Vocês podem se manifestar, conselheiros, aí no chat sobre o ponto 7 do Nepec. Nepec. Muito obrigado. Passemos se... Agradeço, agradeço a... Obrigado, Carmen. E a apreciação. Passemos aqui, se vocês concordarem, mais ou menos no mesmo... na mesma toada que dois pontos anteriores foram meio que relatados consequentemente, são duas apreciações de propostas de adesão ao PROPAP. Uma da professora Lígia Marta, no programa de pós-graduação e educação, e o ponto a seguir também, trata-se do mesmo tema, contudo, a respeito da professora Simone da Rocha, no programa de pós-graduação em biblioteconomia. Então, pela ordem, se pudesse manifestar coordenação de pós-graduação e educação e posteriormente biblioteconomia, eu agradeço. Tem alguém da pós-graduação de educação que possa falar sobre a solicitação da... Tem eu, a Carmen e a Elis, mas a gente não foi solicitado para a gente... Estou aqui também, mas a Elis também não passou. Naílda está na coordenação do programa. É. Mas a Elis, eu sei, a Elis já vem com o PROPAP já há um tempo e agora ela está pedindo a renovação. Mas ela não me passou... Eu pensei até que ela estivesse aqui, porque ela disse isso. Sim, ela só tem alguma coisa. Mas, então, se você não tem os dados aí, o que o programa pede, né, Naílda, é que esse colegiado de... Que esse colegiado de centro, do CCH, aprove a continuidade da professora Lígia Marta no programa com a gente. Ela é uma referência nacional na discussão da educação integral. Ela tem uma produção excelente para o programa, né? E é muito importante que a gente continue com esse vínculo da Lígia Marta no nosso programa de pós-graduação em educação. Então, é isso que a gente está pedindo para que o... Só completando, desde que Lígia se aposentou, ela faz o papo, ela continua com a gente, com grande participação. Como disse a Andréia, é uma participação bastante importante para o nosso grupo do PPG. Então, o que a gente... É verdade. Deve ter acontecido alguma coisa para a Lígia não estar aqui. É, mas eu peço licença também para reforçar. Quando eu cheguei à universidade, Lígia me recebeu. E desde que ela está aposentada, que ela opta para continuar atuando no programa. É uma pessoa, uma pesquisadora. Isso. Exato. Nesse campo da educação integral, bastante reconhecida nacionalmente, internacionalmente, e muito importante a presença dela no programa. É, isso. O grupo é desde 1996 que existe. É, também. Ah, junto com o Nepec, né? É, exatamente. Do tempo do Nepec, o tempo que a gente estava se organizando em grupos e núcleos para poder criar, logo depois, né? Anos depois que a gente criou o nosso programa de pós-graduação em educação. E Lígia ainda insiste em estar lá atuando, produzindo. É incrível. Eu já desisti do programa, ela não. A participação dela, ela orienta, ela participa de comissão, ela dá aula. Ela é muito atuante. Bem atuante no programa. Bom, eu, um pequeno parênteses, Marcos, se me permite, eu até achei que acabou sendo conveniente a não presença da professora porque foi trabalhada em coro. Isso, exatamente. Exatamente. Parabéns, parabéns, minha colega. Parabéns. Geralmente, a proposta vem do programa, então, o programa já falou, as colegas já se manifestaram, eu também endosso, porque conheço a professora Lígia também há muitos anos. Me lembro lá do prédio do CCH Antigo, ficava o Museu, Carmen Sanches, Tonica, até tarde trabalhando. Até tarde. Estamos jurássicos, hein, Marcia? Isso, a professora Lígia, inclusive, foi da minha banca, do mestrado, do IBIC, que foi sobre o ensino de organização do conhecimento, é uma pessoa muito querida, não só para mim, como para vários colegas da biblioteconomia e de outras áreas, de outros programas de boa-aduação, e na educação, realmente, com licença das colegas, ela faz muita diferença, e nós sabemos disso, que ela tem uma função significativa. Foi a primeira pesquisa na nossa universidade sobre ensino integral. Nós tínhamos um núcleo, nós tínhamos um núcleo lá no CCH Antigo, que nós, e uma pessoa muito generosa, nós dividíamos o espaço físico, que era pequeno, e aí eu e o Cláudio, que eram alunos da pedagogia, que hoje já é doutora, inclusive, e a professora Lígia Marta, e tinha uma outra menina também da pedagogia, que eu esqueci o nome dela, que também já é professora hoje, dividíamos o espaço que era um cubículo. Então, marcavamos o horário, cada um trabalhava um pouquinho para não incomodar o outro. Então, assim... Lígia é super organizada, né, Mara? Exatamente. Muito generosa com esse espaço. E ela vai ficar aqui com isso. Quando a gente contar para ela... Muito bom. Então, a pessoa é muito pesada, né? É o NET, inclusive o NET. Ainda existe, então, para reforço. Ainda existe, né? Existe, há 27 anos. O NET existe, há 27 anos. Existe, há 96. Ele completou 25 anos durante a pandemia, e nós faremos um evento comemorativo 25 mais 2, né? Do NET. Eu passo a parte do núcleo, com um grupo de pesquisa com o NET, faz parte do núcleo também, há 10 anos, né? Que voltei como docente, e ela foi minha professora, né, gente? A Lígia, né? É. 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 E trabalhou diretamente com o Darcy Ribeiro. E antes de eu ser vinculada ao NETPEC, eu era vinculada ao NET. Isso, ao NETPEC. a Lígia me recebeu. Isso. Parabéns, parabéns. Professor Marcos? É, então, o nosso pedido não é renovação, é a primeira vez. Eu também sou mareiro de primeira viagem nesses pedidos, né? O nosso pedido é da professora Simone da Rocha Weitzel. A professora Simone da Rocha Weitzel trabalha na Unirio desde 1995, se não me falha a memória. Eu até escrevi aqui para eu não errar, né? Desde... Isso, 97. Desde 5 de junho de 1997, a professora Simone Weitzel é a nossa primeira professora titular no Departamento de Biblioteconomia. Ela tem uma significativa contribuição na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, sobretudo na Especialidade de Formação e Desenvolvimento de Coleções. Tem orientado bastante no programa, tem trazido também fomento, né? Por meio de algumas agências, como a Satégico, por exemplo. E ela apresenta, de acordo com a Resolução nº 2572, de 13 de julho de 2004, todas as exigências necessárias, como, por exemplo, o termo de adesão ao PROPAP, o Currículo Lattes, o Plano Bienal de Atividades a serem desenvolvidas no programa, e também aqui acompanha a justificativa do programa para que a professora Weitzel se integre, se reintegre, vamos dizer assim, ao PPGB via... via PROPAP. Então, em linhas gerais, é isso, né? Eu encamiei a documentação digital para a decania, estou aqui com a documentação impressa, viu, professor Newton? A Priscila já falou assim, professor Marcos, precisa encaminhar o impresso. Então, já imprimi tudo aqui em casa, porque não estava conseguindo imprimir na universidade. E aí, assim que acabar a reunião, eu vou para a universidade, já deixo lá na decania o material, tá bom? Ah, inclusive, o professor Carlos Lira, do DPG, pediu que já indicassem os nomes das pessoas que iriam avaliar. A comissão, porque tem que ser constituída, de acordo com essa resolução, uma comissão na Câmara de Corradoação, para que avalie isso. Aí, eu já peço aos colegas, caso não tenha essa comissão, que providencie. Então, nós já providenciamos, o professor Carlos Lira falou, que ele entra na comissão, representando a Câmara de Voz, eu entro na comissão representando o PPGB, e o professor Calil vai entrar na comissão com o representante da Câmara de Pesquisa. E, de acordo com a resolução, tem que ter um representante do programa de Voz, tem que ter um representante da Câmara de Pesquisa, e um representante da Câmara de Corradoação. É isso. Obrigado, Marcos. Então, os colegas que não se manifestaram ainda a respeito do ponto 9, da professora Simone, por favor, fique à vontade. Obrigado, tá, Marcos, pela relatoria. Eu é que agradeço. Parabéns, professora Simone. Muito obrigado. Eu só quero dizer que a professora Simone, nós entramos na Unirio no meio ano. Ela já está se aposentando, olha. Colegas, os últimos dois pontos para a deliberação diz respeito a duas solicitações de abertura de concurso público de provas e títulos do DPTB. E aí, pediria para a chefia do departamento apresentar os dois pontos, 10 e 11. Perfeito. Boa tarde, colegas. Os dois pontos são a respeito da abertura de solicitação, de abertura de concurso público para o magistério. No início do ano, perdão, no início do ano, em maio, a professora Ana Celeste Indolfo, ela solicitou a aposentadoria dela, justo e merecido, trabalha há muitos anos, acho que era a mais antiga do nosso departamento, e aí a gente teve uma discussão ao longo do ano com relação a essa vaga, e aí nós temos interesse em atender a uma demanda do departamento para um professor de linguística. Temos uma disciplina chamada TPDEA, Teoria e Prática Discursiva na Esfera Acadêmica, é uma disciplina muito demandada pelos cursos, por diversos cursos, e a gente percebe que, além dessa demanda que a gente tem da disciplina, alguns professores desse eixo de letras já manifestaram interesse em se aposentar em breve, daqui a pouco tempo, então a gente tem interesse em não só repor a vaga, como realmente abrir a oportunidade de atender essa situação. E aí a segunda vaga não é uma vaga, uma vaga assim que eu falo com muita alegria, sim com muito pesar, a segunda vaga é uma vaga para, decorrente do falecimento da Sabrina, Sabrina Damasceno, professora da escola, professora museóloga, no nosso departamento, mas que atendia mais a escola de museologia, e a Sabrina faleceu em julho desse ano, e por conta disso, infelizmente, a gente pede também a reposição, porque como a professora Ana Celeste saiu, e a gente percebeu essa demanda de atender a linguística pelo alto número de disciplinas demandadas, inclusive a gente está com uma professora substituta em linguística, A ciência da informação teve uma perda enorme com o falecimento da Sabrina, a museologia, e por conta disso, a gente teve agora esse momento de ofertar as vagas para os cursos muito tumultuados, vários cursos solicitaram vagas, e a gente teve que fazer uma discussão para atender, porque a gente tem na prática dois professores a menos no departamento. Então é isso, nós temos as duas portarias decorrentes de aposentadoria e falecimento, uma vaga será para o eixo de letras para atender a demanda da professora Ana Celeste, das disciplinas linguísticas, me desculpe, e a da Sabrina para reposso de disciplinas que ela ministrava, análise da informação, introdução à ciência da informação, e temos também uma professora que atualmente é a única professora que ministra organização na linguagem documentária, e nós entendemos que a vaga de ciência da informação pode também ter esse perfil de atender a demanda de OCLD, que é organização de conceito e linguagem documentária, é isso. Obrigado, Márcia. Alguns pedidos de esclarecimento, algum pedido de fala a respeito dos dois pontos. Caso não tenha manifestação a respeito, por favor, se manifestar aqui no chat a respeito dos pontos 10 e 11. Agradeço, Márcia. Professor Milton, eu queria só... que a professora... Se o senhor me permite? Sim. Em relação à área de conhecimento barra disciplina, como a professora Márcia falou também, se eu não me engano, em análise da informação e organização de conceitos e linguagens documentárias, tem que estar na ata, não só do departamento, como também do conselho e do centro, essas disciplinas, ou áreas, ou domínios, para que depois, naquele formulário a ser preenchido, fique bastante explícito e não seja devolvido pela Progep para esse atendimento. No mais, aprova disso. Muito obrigado, Marcos, pelo... Posso só aproveitar? Vou aproveitar a fala do professor Marcos no formulário de solicitação das vagas, a gente tem que colocar as disciplinas e os códigos e elas estão com as disciplinas e os códigos lá. Então, beleza. Obrigado, pessoal. Então, tem que botar para lá. Não esquecer. Colegas, abrimos agora um último momento não deliberativo, caso algum setor, área, instância, tenha algum informe que acredite ser importante para os demais, só solicitar a fala e apresentar o referido. Professora Bruna, depois o professor Marcos, ou não sei, agora fiquei na dúvida. Pode ser assim, Marcos. Professora Bruna, primeiro. Professora Bruna, primeiro. Muito bom. Só que tem que ter som. Obrigada, agora sim. Obrigada, professores. Obrigada, obrigada. Gente, é o seguinte, eu queria só aproveitar que tem bastante chefes de departamento aqui e lembrá-los da solicitação da Escola de Biblioteconomia para a resposta do nosso ofício enviado em relação à alteração curricular. lembrando que isso não é uma questão que está envolvendo e branqueando os cabelos aloirados, desta pessoa que nos fala, mas de todo mundo, porque o nosso centro vai precisar curricularizar até o dia 19 de dezembro para que a gente não fique aí descumprindo o que a lei nos impõe. Então, nesse sentido, foi disparado um ofício pela Escola de Bíblio para todos os departamentos que nos atendem com algumas sugestões, e a gente pediu que o retorno fosse, então, o consolidado do departamento em relação a essas possíveis alterações sugeridas pelos NDE e pelos próprios departamentos ao longo do processo que a Escola de Biblioteconomia está fazendo para promover essa alteração e adequação à lei da curricularização, tá? Então, só pedir que isso fosse entregue o quanto antes, a data inicial era realmente uma data muito louca, sete dias, né, entre o pedido e o pedido de resposta, mas, de fato, a gente está correndo contra o tempo, acredito que a Escola de Biblioteconomia não seja a única, né? Então, nesse sentido, pediria aí compreensão dos colegas. Obrigada. Obrigado, Bruna. Professor Marcos? Liga o som, Marcos. Falou da Bruna. Ah, viu? Muito bom. A Bruna agora se vingou. Muito bom, obrigado. Então, é só para lembrar aos colegas que nós estamos aí com a terceira edição do Congresso Internacional de Humanidades Digitais, que ocorrerá no dia 16 a 20, de abril de 2023. Então, estamos com a chamada de trabalhos abertas, né, até o dia 15 de janeiro. E vocês acessando lá o website, né, do Congresso Internacional, é um congresso muito potente que reúne profissionais e pesquisadores da área de educação, tecnologia, biblioteconomia, arqueologia, medicina, geografia, história, é bem transmute, puro e disciplinar, e tem dado bastante frutos. É um evento que hoje está no âmbito da Associação Brasileira de Humanidades Digitais, que foi criada por professores, pesquisadores de várias instituições, inclusive da Unirio, por meio do Labogade, que é o Laboratório de Gestão e Digitalização de Documentos, que é gerenciado pelo professor Jair Miranda. e nós temos também, quem quiser ministrar minicursos, oficinas, qualquer outra atividade, é só acessar lá o site da BHD e fazer a oferta. E também temos a Revista Brasileira de Humanidades Digitais, que eu, o professor Charles Feitosa e o professor Jair Miranda somos editores da revista, e agora nós teremos um número especial sobre metaverso. Então, aqueles colegas que se interessarem pela matéria, pela temática, é só fazer contato. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. Algum colega a mais fazer algum informe de interesse da comunidade acadêmica? Bom, não havendo, agradeço a presença de vocês e também agradeço ter sido uma reunião tranquila. Isso é muito importante, porque a gente tem que sair das reuniões, espero, um pouco mais fortalecidos do que chegamos. Então, as reuniões, quando são muito cansativas, elas acabam também tirando um pouco a nossa graça do resto do dia. Mesmo assim, a gente tem que enfrentar outros batentes, né? Então, agradeço aí a vocês a presença e qualquer problema em relação aos pontos que foram encaminhados, por favor, façam contato com a decania, que a gente vai tentar acolher as demandas do bom o mais sério possível. Boa tarde a todos. Tudo de bom. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigada. Bruno, espera eu chegar na universidade. Tá bom. Tá vindo, Marcos? Tá vindo? Tô indo, tô indo. Tá, corre. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.